Nós estávamos sentindo muito mal no nosso relacionamento. Nosso relacionamento não estava bom. Apesar de ser o nosso segundo relacionamento, eu fui casado 29 anos, eu não tive como manter o primeiro casamento, e eu me divorciei, a Rita, ela é viúva, e nós casamos. Estava indo até tudo bem, né? Aí, de repente, eu perdi o emprego, né? Eu tenho 61 anos e trabalho desde muito novo e nunca me vi desempregado. E, de repente, isso começou... Não dava mais para suprir aquilo que eu gostaria, né? Então, eu não tinha, por exemplo, dinheiro para levar alguma coisinha para ela. E isso me gerou um estado de irritação muito grande. E aí, ela foi... O senhor mesmo se cobrava, não era ela que cobrava. Eu me cobrava, mas, com isso, eu ficava muito irritado. E o nosso relacionamento começou a ficar muito ruim. Como é que foi, Rita? Então, pensa num casal feliz, que todo mundo chama para participar de festas, de eventos. Éramos nós dois. Além disso, nós aconselhávamos casais, íamos nas casas aconselharem, e, de repente, o nosso relacionamento estava indo por água abaixo. Eu nunca, assim, cobrei nada dele. Eu sou uma pessoa muito tranquila, mas eu cobrava, assim, muita atenção. E, quando nós vimos, o nosso casamento estava, assim, num pé, não conseguia mais falar. Um falava, outro falava, um falava, outro falava B, o B, o C, o C, o D, e assim foi. E a gente não conseguia se entender. Fomos procurar aconselhamentos, né? E nós dávamos aconselhamentos e acabamos tendo que ir procurar. E o Marcos se cobrando e eu não cobrando, e aí virou aquela confusão toda. Então, conclusão. Comecei a me sentir vazia. Nós estávamos juntos e não estávamos juntos. Nada mais dava prazer. Aí eu comecei a só chorar, só chorava e passava mal. Uma ansiedade muito grande. E aí eu sentei na frente da televisão. Quando eu liguei a televisão, que eu vi a terapia do amor, eu comecei a prestar atenção. Eu falei, nossa, olha os conselhos que eles estão dando. É isso que nós estamos precisando. Eu vou pra essa terapia hoje. Aí eu falei, Marcos, você vai comigo. Aí nós viemos. Aí, no meio do caminho, a gente veio falando, um falava uma coisa, outro falava outra. E assim a gente veio pra terapia. Aí nós passamos por um aconselhamento lá atrás. Foi muito bom. Eu estava passando muito mal por falta de emprego. Estava ansioso. E quando você começa a tirar o foco dela, tirar o foco da casa e coloca o foco em você, os problemas estão em você. Eu aprendi muito isso aqui. Agora você falou essas duas palavrinhas que fizeram toda a diferença na minha vida. Reconstrua o seu eu. Isso, pra mim, foi algo, foi milagroso. Porque eu comecei a prestar atenção que, de repente, aquela irritação, aquele nervosismo, não corresponder com aquilo que ela estava querendo de mim, o problema estava em mim. Então, quando eu comecei a colocar isso em prática, colocar em prática não é fácil, mas o resultado é, sem dúvida, milagroso. Não, não vou dar essa questão de coisa. Estavaando em prática.